Eu te deixo a paz Eu te deixo a paz, a minha paz eu te dou Não há dor como o mundo há Tudo isso tenho dito a ti Pra que meu gozo permaneça E o teu gozo seja completo Tudo isso tenho dito a ti Pra que meu gozo permaneça E o teu gozo seja completo Eu te deixo a paz, a minha paz eu te dou Não há dor como o mundo há Eu te deixo a paz, a minha paz eu te dou Não há dor como o mundo há Tudo isso eu tenho dito a ti Pra que em mim tenhas paz No mundo terás aflições Mas tem bom ânimo Pois eu venci o mundo Eu te deixo a paz Eu te deixo a paz A minha paz eu te dou Não há dor como o mundo há Tudo isso tenho dito a ti Pra que meu gozo permaneça E o teu gozo seja completo E o teu gozo seja completo Tudo isso eu tenho dito a ti Pra que em mim tenhas paz No mundo terás aflições Mas tem bom ânimo Pois eu venci o mundo Eu te deixo a paz Eu te deixo a paz A minha paz eu te dou Eu te deixo a paz 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 Eu te deixo a paz